Opa, opa, opa Este sapato é misto de maracatu É sapato preto e velho, sapato e preto Mais que nada, o sapato é louco, mas tá legal Você não vai querer aquele cheiro final Opa, 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 opa Mais que nada, sai da minha frente o que eu quero passar Pois o sapato é espalhado, eu não quero esse sapato Esse sapato é misto de maracatu É sapato preto e velho, sapato e preto Mais que nada, o sapato é misto de maracatu Você não vai querer aquele cheiro final Opa, 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 opa Opa, opa, opa Opa, 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 opa Opa, opa, opa Opa, 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 opa Opa, 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 opa Mais de nada, sai da minha frente que eu quero passar Mas o samba está animado, eu quero o samba Esse samba que é visto de maracatu Esse samba preto e esse samba de preto Mais que nada, sai da minha frente que é tão legal Você não vai querer que eles chegam no final Oh, 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 aria Amém. Amém. Amém.